Segundo dia do encontro com Ménios, no Recreio do Hotel, as crianças vão cantar o hino da Ifancoup e também outras canções portuguesas e inglesas. Era uma vez neste aninho de esperança, onde o futuro se constrói em cada criança. Pelas mãos levadas e doentes que colaboram dia a dia, em cada momento surpreendes. Das argalhadas de euforia, cresces nesta creche agora nova, nestas fraldas aprendes a andar. Das mãos às cores de uma prova, aprendes a ler e a contar. Era uma vez neste espaço de vida. Foi feita uma breve apresentação da estrutura física e pedagógica da Ifancoup. Era uma vez neste aninho de esperança, onde o futuro se constrói em cada criança. Do zero aos dez nunca aprendes, o que de bom a vida te dá. E com os teus datos surpreendes, a mãe e a mãe e o teu papá. Pedra sobre pedra nós crescemos. Na hora do ponto, ouvimos a história do grão de milho, com um livro em inglês para os convidados. Esta história linda e fabulosa. Depois foi feita uma visita às instalações, com apresentação de trabalhos alusivos ao projeto e pequenos presentes para os participantes. Onde a alegria a todos é oferecida. A tarde será de visita pela cidade. Os convidados vão visitar o Parque Dom Carlos, o Hospital Termal, a Igreja Nossa Senhora do Póplo e o Museu José Malhoa. Onde o futuro se for só a vida e cada criança. Eram muitas vezes neste espaço de futuro, onde cada um se tornará feliz e puro. Terceiro dia de atividades na Infancup, cada delegação está numa sala do Jardim da Infância e Primeiro Ciclo a trabalhar com as crianças sobre a fauna de cada um dos países. Onde o futuro se for só a vida e cada um dos países. Onde o futuro se for só a vida e cada um dos países. Durante a manhã será feito um balanço da visita e participação em sala e será feita também a preparação do projeto para os próximos meses de verão. No final da manhã haverá a troca de bonecas do projeto. Muitos puxados, dedos para cima, ombros encolhidos, cabeça para trás, rabo de pato.